Na sequência, boa noite a todos e a todas, vou então continuar o que a nossa ferida companheira estava fazendo. Então, nós temos uma cacete, posse de novos associados, reconhecimento de LTI, homenagem aos patrinhos da companhia Corte Novo, comemoração de 49 aniversários do nosso grupo, palavras do governador Luiz Fernando Ganou e o senador Batista. O cardápio será servido da seguinte forma, primeiro nós temos a mesa de frio, como já está disponível, temos água, e temos depois o segundo prato como limão, servido com dois tipos de molho e dois tipos de massa. E ao fim, teremos a sobremesa, que será uma escolha do próprio restaurante, que nos devra, que gentilmente, nos fez esta oferta. E assim, tá? Boa assembleia a todos. Muito obrigada, companheira Télia, pela sua opinião, que está na sala, respeitando o nosso programa aqui. E agradeço ao companheiro, presidente, a honra de ter sido enviado para atuar como mestre, que será uma dessas ideias. E encerrando o seu trabalho, me devolvo o mecanismo da função. Obrigado. 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 Obrigado.